Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu trago aqui no canal uma convidada especial A minha irmã Pra quem não conhece, parece definido, né? Olha só E a gente veio responder a tag irmãs, não é isso? São 20 perguntinhas Espero que vocês gostem A Julie também está aqui pra confirmar as coisas, né Julie? Dá um olhar pras meninas lá Então vamos começar A primeira pergunta é Quem é a mais velha? Ela Jo Segunda Qual o apelido entre vocês? Luana Banana Bucano E mosca É porque Mosca é porque quando eu vejo uma mosca eu digo assim Saito Lani Saito Lani A terceira Qual era a brincadeira preferida de vocês? Qual era a brincadeira? Estrope Ela gostava de estrope e eu gostava de? Barbie De Barbie, mas ela também gostava de Barbie Porque a gente brincava bastante Barbie Eu gostava de cuidar de cabelo Eu lembro que a gente tinha um quarto que era só de brinquedos E daí tinha uma cômoda aqui, outra aqui Uma de frente pra outra assim E as minhas coisas ficavam montadas aqui A casinha da Barbie completa E a dela, como ela estragava a maioria das coisas Ela montava o que ela tinha do lado de cá Daí às vezes ela queria brincar com a cozinha da Barbie Ou alguma coisa assim E ela vinha pro meu canto E às vezes quebrava também as minhas coisas Não é? É E cortava o cabelo da Barbie também Estão vendo? Assim que a gente descobre as coisas Eu cortava o cabelo das minhas Barbie Número 4 Qual a sua lembrança preferida com a sua irmã? Não lembro Bom, aquela coisa que nós fizemos de chiquititas E daí nós fomos brincar no quarto De chiquititas Não é isso, Ana E daí tu botas a pressão na cama E daí nós escutamos vários E fomos ver o que que era E tive um outro estilo de chiquititas de carvalho Ah, eu lembro Que eu fiquei chorando muito com medo, né? Lembro É verdade Eu fui espiar na porta do meu quarto assim Que dava pra estrada E daí eu vi aquele Sei lá o que que era, né? Não lembro Porque era uma coisa esquisita E eu fiquei desesperada Chorava um monte Como que é um... Acho que o cara tava vestido de Papai Noel Acho que era a época de Natal Fazendo um Papai Noel assim bem... Meio Papai Noel Meio cavalo Bem assustador Papai Noel Centauro Número 5 O que irrita a sua irmã? Qualquer coisa Qualquer coisa irrita ela E eu Fica cutucando Fica cutucando? Como assim? Ai! É porque dói? Vocês não viram o dedão dela assim Número 6 Qual é a comida que sua irmã menos gosta? Ela não gosta de arroz e feijão Não gosta de peixe Também não gosta de alheio Se o peixe não tiver espinho Eu até compro Qual é a comida que sua irmã mais gosta? Ela gosta de comer miojo, macarrão, essas coisas Estriganofi Fica seu estriganofi E vai pra você De chocolate Só uma tata frita e chocolate já tava bom Não precisava mais nem Se vocês pudessem viajar para qualquer lugar juntas Para onde iriam Disney O que sua irmã queria ser quando crescer? Professora Professora foi de posto de criança, né? Não sei, eu não sempre fui professora Sempre era professora na escolinha É porque quando a gente brincava de escolinha Eu sempre queria ser professora Mas desde pequeno eu sempre queria ser bancária Posso, tá? E ela era sempre uma coisa Mas... Mas... Mas eu terapeuta? Também Um monte de coisa Número 10 Como você descreve sua irmã em uma palavra? Legal Me deixa 11 Qual é a coisa que você queria ter Como a outra pessoa Fisicamente? O corpo esbelte Ah, quase furou meu olho Coisa 12 Qual que frequência vocês te falam? Pelo WhatsApp a gente fala todos os dias Pelo WhatsApp a gente fala todos os dias Mas pessoalmente assim, né? Quando a gente mora longe Então... Às vezes no final de semana Quando eu venho Ou a cada 15 dias Mas pelo WhatsApp É todos os 13 Vocês têm alguma piada interna? Não Não posso contar Quem é a mais alta? Óbvio, né? Tem 1,85 E eu tenho 1,62 Pelo menos eu fiz a estatística Qual é a coisa que a sua irmã faz melhor do que você? Comida Ela pinta bem, gente Ela pinta bem, gente Ela tem um monte de quadro aqui pelo parque dela que ela fez e é bem legal 16 Qual celebridade a sua irmã te lembra? Ela me lembra? Ela me lembra Não tem um monte de música, né? Não tem um monte de música, né? Mas assim, tem bastante tempo de ver dentro do nosso rosto Não tem assim uma... Um que seja preferido É uma mistureta 18 Saltos ou rasteiras? Rasteiras 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 19 19 Qual é o filme preferido da sua irmã? Harry Potter Eu gosto de todos do Harry Potter Eu gosto de todos do Harry Potter E ela também gosta do Harry Potter, mas agora ultimamente ela tem assistido umas 65 mil vezes a escolha perfeita, né? 20 20 O que você mais gosta da sua irmã? Simpatia Simpatia em pessoa que incorporou Gente, ela ri toda hora assim, ó Eu queria também ser assim Ela ri até se a barata passa perto do pé Olha aí, ó E essa foi a última perguntinha, então Como é que foi? Foi? Foi dramatizante? Foi Gente, eu não vou morrer de vergonha de gravar o vídeo Mas deu certo Né? É Que linda! Estimada da mania Então é isso pessoal Um grande beijo Não esqueça de compartilhar esse vídeo Clique em gostei se você gostou desse vídeo Não vou de novo esse final de agosto Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou clique em gostei Deixe seu comentário Perguntas aqui embaixo na descrição do vídeo Um grande beijo e até o próximo Bye! Da tchau, Juli Ah, meu Deus, dá para as meninas, ó Tu não quer ver as meninas? Tu não quer? Ah, meu Deus, fique Tchau, meninas E aí Tá perdida Tá perdida Ai!